E aí, olha só, tô aqui hoje, dia 15 de janeiro, e nós vamos a onde, Carol? Conhecer quem que a gente vai? O Josézinho! O Josézinho! A gente vai conhecer o José! Isso mesmo, gente, eu vou lá na maternidade, o José nasceu ontem, dia 14. Deixa eu pegar aqui um laço pra colocar no cabelo da Carol. José nasceu ontem, dia 14. Hoje, dia 15, nós estamos indo lá o quê? Visitar o José! Vou colocar um lacinho aqui no cabelo dela e bora lá! Quinto, vai! Quer ver, Carol? Me conta! O Josézinho! O Josézinho! Agora a gente tá descendo! A gente parou agora! Tá! Dá a mão? Oi! Espera! Gente, olha aqui! Oi, Fernando! É José Fernando, né? Oi, José! Tá dormindo! E a mamãe tá aqui, ó! Oi! Dá parabéns aqui pra Jac, olha só a coisa linda! Papai tá ali também! E a maninha tá aqui, ó! Tão parceira! Tá caindo o papelzinho! Uh, tá caindo o teu papelzinho! Esse papelzinho tem que ficar em você, tá? Uhum! Uhum! Dormiu! Ó, eu tô de barriga cheia, gente! É isso! Coisa mágoa! Muito bom! Uhum! Olha a bocheça! O meu tio do céu! Tô dormindo! Tá assistindo a gente pra assistir, ué! Tá assistindo ele? Sim, até a gente tá assistindo ele! Uh, tu tá assistindo lá! E tu veio pra cá pra assistir, não? Uh! Tô chorando! Não tô chorando, né? Não tô chorando! Hoje que ele penteou, né? Uhum! Que lindo! Ah, sorrindo pra desse! Sorriu pra tia Deice, ó! Você conhece a minha voz, é? Ó, viu como ele ficou de boa, irmãs, queridinho? Ai, que coisa linda! Olha só! Ó, Fai! Dá pra te fazer foto aqui? Tá, eu não tô tirando. Vamos fazer uma foto. Não vai chorar, não chora, não. As duas senta ali que me esperando agora. Tá aí, ó, o biquinho. Foto, 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 foto. Foto, 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 foto. Eu não posso tomar água ainda. Eu não posso tomar água ainda. Carol, olha pra cá. E aí, o que você achou do José? Legal. Legal, ele é lindo. Muito carinho do José. Ele chorou. Ele chorou, né? Eu peguei ele no colo. Chegamos em casa, gente. Acabamos de ver lá na maternidade, de ver o José. Muito lindo, toda descabelada. Nós vamos finalizar o vídeo do José aqui, né, Carol? Então, como é que a gente vai falar? Muito obrigada por ter acompanhado a gente nesse primeiro dia que a gente pode ver o José. Vocês gostaram do José? Conta aqui pra mim. Gente, lá no canal da Jaque, ela gravou o dia do parto. Gravou o primeiro dia do José. Então, corre pra lá pra você dar uma olhada em tudo que tem lá sobre o nascimento do José, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!